Gente, do estilo festa, eu estou aqui com a Camila Caio. Hoje é a inauguração da sua mãe, da nossa casa, e da planta dessa casa. O que tem aqui? Essa casa é um espaço para nós mulheres, que eu chamo as mulheres do agora. São mulheres conscientes da suficiência real. São mulheres que a liberdade da mulher está no autoconhecimento. Então eu convido a vocês todas a virem conhecer a casa da casa de lá e se conhecerem mais. É uma linda casa, tem uma bioteca, tem várias coisas que vocês estão vendo aqui atrás. Linda de pedido, é isso mesmo. Parabéns pelo projeto e pela vez que eu sonho entre vocês. Obrigada, obrigada. Estima, fashion, bravo.